Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais tutorial de maquiagem, graças a Deus, fazia um tempo que eu não grava tutorial Mas essa maquiagem é uma maquiagem mega especial, que ela é bem glam, bem bonita pra você usar em festa, formatura, casamento E até pra sair mesmo, né? Muitos maquiais E também é mega fácil de fazer, você faz ela em 5 minutos, ou até mais ou até menos, eu não sei E se você quiser saber como faz ela, vamos continuar assistindo o vídeo, né? Pra começar essa maquiagem, eu vou usar essa fita pra auxiliar, porque eu não sei o que tá dando em mim, o delineado não tá ficando muito bom E também pra ficar bonitinho e organizadinho, tá bom? Você vai começar passando um corretivo nessa pálpebra, eu vou usar esse aqui, que é bem clarinho e bem bonitinho Então vamos lá Agora você vai pegar uma sombra, que é dessa cor aqui, ela é bem bonita e eu acho que é um marrom meio, um pouco avermelhado, um tom bem quente Vou passar aqui, ó, bem massadinha, vim Deixa ela bem marcadinha Mas antes, calma aí, gente, calma que eu esqueci de uma coisa muito importante da maquiagem, que é iluminar a sobrancelha Calma bem a sobrancelha Pode exagerar iluminando, porque a gente vai esfumar e vai juntar Então esse iluminado vai ser, vai ser tipo o essencial da maquiagem Vamos esfumando E esfuma em movimentos circulares O movimento vai e vem Se eu falar pra você que a maquiagem tá meio que amendado, você não vai acreditar, porque é muito fácil fazer essa maquiagem Corretivo, bem pouquinho, gente E passar com batidinhas na minha pálpebra Tipo, bem pouquinho mesmo Tipo, pouquinho mesmo, sabe? Eu vou usar essa sombra aqui marrom Que ela é um marrom bem claro E também ele é sombra 3D Vou pegar esse pincel de aplicar a sombra Vou depositar a sombra com batidinhas Só na pálpebra Eu vou utilizar esse pincel aqui, ó Bem pequenininho, ele é bem fininho E ele é muito importante na maquiagem Por quê? Porque vai ficar um degradê Coisa mais linda Eu vou usar um preto Também é 3D E ele é bem pigmentado, bem forte Então Né? Você vai arrasar com essa maquiagem Você vai olhar meio assim De cantinho, meio estranho Mas tem que fazer isso E vai passando tipo um Vzinho aqui, ó E vou dar uma esfumadinha E vai ficar esse degradê maravilhoso A maquiagem tá praticamente pronta É tipo, só isso Agora só falta passar O delineador Que eu vou usar esse meu preferido Queridinho Que é em caneta da Vult E eu vou passar E já volto Depois que você fez essa delineada Você vai tirar a fita Vou pegar esse pincel Kabuki Sujinho de base mesmo E vou limpando Porque a sombra cai, né? Eu vou passar a máscara de cílios Eu vou usar essa da Maybelline Que chama Great Lash E essa da Maybelline também Que se chama Lash Sensational Essas duas são maravilhosas E a maquiagem está pronta, gente Só isso É muito fácil Eu falei que era fácil Não é fácil? É muito fácil E ela fica muito bonita É bonita pra usar em festa Em vários lugares Então esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Essa maquiagem, gente Tô apaixonada por ela E deixa o seu like Um beijo Até a próxima Tchau